Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Seguinte, manos, eu tô aqui há uma semana conversando com o gringo aqui, guys, e muitos inscritos tiveram a me reclamar. Tá acontecendo um problema aí no csgo.net faz um tempo já, alguns métodos de pagamento da G2A não tá nada funcionando, só o boleto ainda às vezes dá erro. Então o gringo fez o quê? Ele ativou por enquanto aqui, ó, acho que vai ser permanente. E esses gift cards aqui da G2A, que tem de 3, 5, 10, 20, 50, 100 dólares, você vai poder estar usando ele agora com o código promocional de 50% mais o bônus do nick. Ou seja, o que não tinha antes agora tem. É um método aí provisório enquanto os outros não voltam, eles estão tentando resolver, só que tá bem complicado. Ele pediu pra me testar vários métodos até agora aqui e estão mexendo lá, beleza? Em breve já vai estar resolvido. Manos, então é o seguinte, ó, você vai vir aqui, vai colocar o código e você vai escolher qual que você quer. Eu quero o de 5, vai, o de 5, 5 dólares. Tô aqui na G2A, vou logar, criar minha conta aí, você faz aí. Lembrando, se você quiser verificar sua conta melhor ainda, que libera mais métodos de pagamento, se você não verifica a conta da G2A, os métodos de pagamento ficam limitados. Vou dar um ADD to cart aqui, ADD adicionar pro carrinho. Eu não consigo deixar em português esse diabo aqui, não sei porquê, mas você pode meter um traduzido aqui, ó. Pronto, beleza, é, aqui ó, vale presente. Mano, se pedir pra você adicionar alguma coisa aqui, ó, é um negócio a mais aqui de case, você tira. Sempre pede, eu sempre tiro. Vou continuar pro pagamento. Opa, deu um errozinho aqui, vamos ver, o que que é isso? Ah não, carregou, beleza. Aí aqui, ó, aparece todos os métodos de pagamento. Gás, cartão de crédito, PayPal, boleto, débito online, os bancos aqui, ó. Tem Banho de Sul, Itaú, Banco do Brasil, não tem nenhum que eu uso. É, tem transferência bancária, Santander, Bradesco, é... Cara, tá meio bugado aqui, mas... Não liga, é Itaú, débito, é caixa, Bradesco, PayPal, é, tá. PagSeguro, PayPal um clique, é... PCF Card, Bitcoin, carteira G2A. Mano, eu vou usar cartão de crédito, beleza? É o método que eu vou usar. Você vai escolher o seu cartão aqui. Beleza? Tem débito, tem elo, tem visa, é... O que eu vou usar é Mastercard, beleza? Então vamos carregar aqui. Beleza, vai pedir o número do cartão, os dados aqui. É claro que eu não vou... Essa parte eu vou dar uma cortadinha, vou colocar aqui e já volto. Pessoal, eu tava vendo aqui, velho, eu não consegui o cartão aqui, meu cartão tá com erro. Meu cartão foi clonado esse dia, eu tive que cancelar ele, eu levei disso agora. Seguinte, eu tava vendo aqui, dá pra repostar por Pix, tá? Eu vou ensinar vocês, clico aqui em continuar pagamento. Você vai escolher PagSeguro, beleza? PagSeguro. Escolheu PagSeguro, ele tem uma taxinha, R$2,59 de taxa, beleza? Outra coisa. Vai colocar seus dados. Deixa eu colocar meus dados aqui e já volto aqui com vocês. Pessoal, colocou seus dados? Você vai estar nessa página aqui, ó. Aí você vai escolher, quer cartão de crédito, débito ou Pix. Mano, pagar com Pix. Vou escrever, aí eu tenho que formar meus dados novamente aqui. Eu vou borrar a tela, tá? Não vou fechar. Eu vou borrar a tela. Vou colocar meu nome aqui. Meu nome que parece um texto. Meu CPF. Meu celular. Beleza. Mano, vou clicar Pagar com Pix. Deixa eu abrir já o aplicativo do Pix aqui. Ó, vou vir no meu celular aqui agora. Vocês não vão estar vendo, claro, né? Porque... Deixa eu ver aqui. Vocês não vão estar vendo. Porque eu tô... Não tem como gravar a tela do celular aqui agora, não é? Mas, deixa eu abrir aqui pra vocês já mostrar que foi pago. Tá carregando aqui, tá bem? Meu celular tá descarregando, ó. Beleza, tô acessando meu banco aqui. No caso, meu banco, guys. Eu uso dois bancos, que é o Bradesco e o Santander. Eu vou estar pagando esse Pix com o Santander. Como que funciona? Eu vou... Não posso mostrar pra vocês, mas eu vou falando, beleza? Pra quem quiser fazer o depósito por Pix. Beleza. Cara, cheguei aqui no banco. Vou clicar aqui em Pix. Clicou em Pix. Vai estar no... No Santander vai estar bem ali embaixo. Aí você vai... Código QR. Pagar e transferir. Tô colocando o código QR agora aqui na tela. Pessoal, acho que agora vai, velho. Eu vi. Agora que eu fui ver, eu não tinha dinheiro liberado na conta. Tava na poupança. Aí, vamos ver se agora vai. Não, continua não indo, cara. Mano, cara, meu celular tá muito zoado, velho. Comprar um celular, cara. Deixa eu abrir o outro aqui mesmo, guys. E de acho. Digitar a senha. O aplicativo aqui tá mais rápido, pelo menos. Acesso não autorizado. Já existe um acesso. Meu Deus do céu. Claro que existe um acesso. Sou eu que tô acessando o banco. Meu Deus, velho. Chave de segurança inválida. Mano, Bradesco do céu. Começa a me dar erro logo agora não, velho. Aí foi. Aí foi. Guys, eu tô bem feito com esses bancos, hein, velho. Guys, tô no Bradesco. Cliquei em Pix. Cliquei em Pix. Eu vou clicar em pagar, QR, Code. Tô colocando na tela aqui agora. Scanei o código. Boa compra. Vou continuar. Acabei de pagar aqui. Consegui pagar aqui agora pelo Bradesco, pelo Santander. Na verdade, não o Santander. Pelo meu celular não foi. Meu celular tava com algum problema na câmera. Ele não conseguiu escanear o código. O outro celular aqui, que é de 10 anos atrás, conseguiu. Beleza. Realizei o pagamento. Pronto. Aguarde o procedimento da sua compra. E é só aguardar agora. Ele pode demorar até 60 minutos, guys, via Pix. Porque... É... Depende... Algumas transações como... Ainda mais pela primeira vez vai ficar em análise. Beleza? Eu acho que não tem como ser recusada. Não tem como. Se for recusada, vai ter que voltar o dinheiro. E... Mano, claro. Quanto maior o valor, mais vai demorar. Vai... Mais... Chances de ficar em análise. Mas já demora no máximo de 60 minutos. Beleza? Eu volto com vocês assim que cair pra mim mostrar pra vocês como ativa. Pessoal, acabou de chegar no meu e-mail aqui, ó. Um item comprado de um vendedor. Sua transação foi feita com sucesso. É o... O... Apareceu que o... O vendedor recebeu meu dinheiro. Cara, então já tá liberado aqui na conta aqui, provavelmente. Beleza? Demorou menos de um minuto. Mesmo falando que ia ficar em análise. Tá aqui. Gift card 5 dólares. Manos, agora é o seguinte. Vou processar esse gonete aqui. Só que eu não vou depositar nessa conta minha. Tá? Não vou depositar nessa conta minha. O que que eu vou fazer? Vou pegar as contas de um inscrito aleatório ali pra depositar. Beleza? Já volto aí. Pessoal, eu peguei a conta de um inscrito aqui, o Luiz aí. Um inscrito bem antigo aí pra tá depositando na conta dele. Você vai aqui, ó. My Case. Eu mostrei pra vocês. Chegou a Key Nossa. Vou em Show Key. Show Me TK. Ele deu a Key. Vai vir no csgo.net. Vai clicar aqui no maisinho. G2acard. Código Amigo. Claro, pra você ganhar 50% de bônus. Mais o brindezão bem top. Lembrando a vocês. Ele não tá com o nick aqui, ó. Perdeu 15% a mais. Bobeira. Mas fazer o quê? Vamos lá. Código Amigo. Você vai colar o código aqui. 5 dólares mais 50%. Eu vou receber 7 dólares e meio. Beleza? Bora lá, então. Adicionar fundos à conta. 7 dólares e meio aí na conta. Bem simples, bem fácil. Uma forma de você depositar via PIX. Cartão de crédito, transferência bancária. Vários sujeitos aí. O problema é que, claro. Só tá tendo, por enquanto, esses valores. 5, 3, 5, 8, 10, 20, 50, mais 100. Mas, cara, tem top que quer depositar aí. Dá pra você depositar aí 5, 10, 20. Pra quem deposita 10, não muda nada. Até a taxa é um pouquinho menor, tá? Do que aqui a taxa é um pouco menor, pra avisar vocês. Então, bem simples. É um pouquinho mais de trabalho, só que é mais rápido, cara. Com PIX, quem não quer depositar com PIX? E, manos, vamos lá. Manos, é isso. Abri aqui, eu arrisquei pra caralho. Não tive muita sorte, mas eu abri mais pra meter o louco mesmo. Tem que abrir safe, tá ligado? E é um jeito que você se postar via PIX. Seja transferência bancária, cartão, tem falta pra cair na hora. Aí, velho, bem top. Vai lá, qualquer dúvida, escreve aí que eu vou estar ajudando. Eu vou estar discordando antes do moderador ir lá pra ajudar. É isso, então. É nóis, guys. Tá ligado? O único canal aqui que traz pra vocês aqui os tutoriais. Sempre tá depositar no site. Tem vários vídeos no canal e sempre vou estar atualizando. É nóis. Deixa o like aí pra ajudar. Passa pro seu amigo que tá procurando pra depositar. Então, é nóis. Valeu. Tchau. Tchau.